E daí eu tava nessa, me batendo, porque o Jeff me ensinou o que fazia o CDJ, mas ele não me falou, mano, marca o primeiro kick, que é sucesso, tá ligado? Então eu soltava a track, mano, e eu ia correndo atrás do pique, tá ligado? Sem marcar o kick, só que isso era uma CDJ 100, tá ligado? Era bem mais difícil, cara, o bagulho era louco. 500 era CDJ, era uma gigante que você abria assim e botava o CDzinho dentro, assim. Daí beleza, daí um dia eu fui lá num after lá, os caras me deixaram tocar um pouco, daí o foco falou, mano, marca o primeiro kick, tá ligado? Que daí você vai saber a hora certa de soltar. Marquei o kick, mano, imediatamente eu saí mixando, cara, porque eu já era ficcionado por mixagem, via os caras, tentava entender nos set, ó, o cara tirou o grave, ó, ficava naquela, mas não sabia se encarar as tracks, entendeu? Mano, de repente, pô, falei, carai, Marquei, agora só, né? Carai, cara! E aí, do nada, eu... E daí, a galera do Trens, eu tenho uma... Tipo, eu mixo, cara, eu começo a mixar faltando dois minutos e pouco, assim. Eu curto ir botando umas coisinhas, tipo, depende das tracks, lógico, mas... E no Trens era muito assim, galera, três minutos de mix. É esse moleque que me ensinou bastante coisa, assim. E de produção, assim, que me ensinou, cara, foi o Beto Larski, o Reinaldo Aranha, que eu tive um projeto com ele, o... O Halley falou dele aí, o Halley teve aula com ele, da... Tá ligado? Que tem o Beatgate e o Swidagon, era ele e a Deia. Não, não conheço. Então, esse moleque me ensinou muito e o Rodrigo Carreira, mano, tipo, foram as pessoas que me... Tipo, os caras eram bravos na produção, mano. Mas pra produzir, assim, quando você começou a tocar, você ficou um tempo só com uma DJ7. Não, eu já comecei a produzir também, já não sei com isso. Já quis produzir. Só que, epa, demorou, tipo, uns três anos pra sair uma track, entendeu? Ah, porque no Trens, na verdade, o pessoal é mais... Mas eu já, no Trens, eu não consegui fazer, velho. Eu fazia um Trens, mas ele era meio já... Eu tinha que baixar o BPM, que ficava legal. E daí eu comecei a entrar nessa onda meio... House. Progressive House. Não o Progressive House, tipo... Era um Prog House, que chamava na época. Ele era, tipo, tinha uns baixos de Prog, mas bateria de House, assim. E eu comecei a gostar disso. E foi bem... Daí eu fiz um livezinho. Primeiro live que eu toquei, que era o Release It Game. Que era um projeto lá que eu toquei em umas festas aí. Toquei em umas festinhas legalzinhas até. Eu, cara, simplesmente abria o Logic e dava play, mano, com uma música emendada na outra. E abria uns synths ali e ficava fazendo umas paradas. Tipo, não era bem um live, mas... Eram minhas produções. E daí eu falei... Pô, daí eu percebi, assim... Pô, cara, não bate tão legal, né? Tipo, preciso... Preciso aprender mais e tal. Daí parei com essa Release It Game aí. Daí assumi meu próprio nome e tal. E comecei a produzir com o Reinaldo. Daí, pô, daí com o Reiro eu evoluí bastante, tipo... Mas não aula. Tipo, vamos fazendo aqui. Ele, ó, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E eu já manjava alguma coisa. Daí foi embora, cara. E aí depois, agora, tipo, que nem um ano atrás, aí eu fiz um curso que é... Com o Genial Earth, que é um... Um cara que... Que é dos sons que a gente curte, dessa linha que vai rolar na Supercool. E, mano, tipo, o cara... Parece que ele nasceu em outro... O jeito que ele produz é totalmente ao contrário do que eu aprendi toda a minha vida. Porque não tinha sample antes, assim. Tinha samples, mas a galera do Trens era tudo nos synths. Tipo, não usa sample, cara. Se constrói tudo, do zero. Tá ligado? Bem mais difícil do que ir lá, botar o vocal, botar lá um loop de bateria, um negócio. Então, eu fiquei muito preso nessa pira. De repente, agora, fazer um curso com o cara, que o cara sampleia tudo, mano. Joga lá, faz a melodia do cara virar outra coisa. Entendeu? Então, tipo, cara, se você não for se atualizando, mano, você vai ficar pra trás. Não que, tipo, você vai fazer soar o que você quiser, mas... E são coisas... Começou a ficar mais fácil de fazer som, entendeu? Certo. Certo. Então, tipo, você vai fazer...